O maravilha, oi, oi, que delícia, vai, oi, 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 que delícia, vai Vida mente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do cu, tá toda, toda se desfim conecta Empurra, empurra lá na drega, empurra Cabar, ritir na favela, vai, é um terreno Que cozinho, que rabão, baita, baita Caixa, voce, a casa, a rainha, vazou, que sim Várias posições, maneiras, que aprendeu lá no passado Sete anos e com nada terminou com a mão Eu gosto de funk, ela curte os trap Ela fumaça legal, eu adoro os beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei porque ela posou na minha Tudo é bem diferente Só se trata da gente Fazendo assim, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose Seus amigos tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo Deu para nós, tá fudendo Brota na base, bebê Você não sabe o que tá perdendo Joga a ruta nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima You, sit, name, view B, click, like, boom Peace, view, bring, on, view Sit, name, view B, click, like, boom Drop on the beat to the strike Seus me do sábio da bitch Ela quer do purple e do green Tem uma da punk e da pink Pode misturar com o meu link Ela quer mais Drop no beat to the strike Beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai brum, brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum, zum Postou porque eu sou high Foi braço, 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 braço Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no beijo Chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Teimou 12 malas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Tá doida, tá louca Tá viciada e senta Com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a cola da mão no chão No chão Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no beijo Hey, I'm getting ripped tonight Oh, I'll be that pussy Hey, I'm going in tonight He love my platform Moving my ass in this platform Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha Logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É só soldado 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 Perigo Cada um porta um fuzil É só soldado Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no beijo É que o LC largou o corre Saiu do movimento Mas nóis nunca para Nós só soldado É que o Marcos largou o corre Saiu do movimento Mas nóis nunca para Nós só soldado Toma Toma, 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 toma Só botada Catucada Violenta Detirei nessa porqueta Catucada Violenta Nós não é Papa Anjo Mas nóis curte o dia 18 Ali a gente treina Aí ele faz tudo Do meu gostei Ô moça não dá má Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vinha aqui De boa aqui na cintura Traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira O Saldanha, Sarnia, Alco, Fuzil Na bandolina Bigode, bigode fininho Pode ficar Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRZS Isso é a sucabula mulher D Baby of course Baby of course Baby of course Que lapo na platform Movin' my ass in these platforms Tá brotando no plantão Vai tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é uma seta forte Oh, 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 porque não é uma seta Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha logo quando... Ah, shit, here we go again Go babies, go babies Go babies, go babies You, se nem viu Be like boom Please feel Nenhum view Se nem viu Be like boom Ela é diferenciada na quebra de almas Gata e o Bruno se apaixonou Sabe que eu tô afim Mas não dá bola pra mim Só jeito diferente que entrou na minha match O que é que... Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pega no bocão Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacando, vai tacando, você tá Enquanto eu aperto o filme Vai tacando, você tá Tacando, você tá Os meninos da quebrada Andam muito violento Empinam a bunda no baile Nós tá batendo Do nem vendo É disso que elas gostam Só tá pôr nervoso no rabo dessa gostosa Calma, desgraçada Se nem precisa igual Eu vou lá, não sou menor Não sou de ninguém Mas sou todo São Essa paz, menina do A-B-T Essa paz, menina do A-B-T Ti-ti-ti-ti-tão Ti-ti-tão É o barulho Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou te amar Golpe trocado não dói Golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo Eu falo que acredito A falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói Golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo Eu fingo que acredito A falsidade consumiu nós Pode habitar com o seu Voada de malandro Só o convite que ela vem Jovei Só o convite que ela vê E aí, qual vai ser? A balada do Batesco é Oê, oa, a caça A sua vida se libertar E aí, qual vai ser? A balada do Batesco é Eu sou eu Oê, oa, a caça A balada do Batesco é By the Batesco é A balada do Batesco é Toma, toma sua botada, catucada, violenta Detereza, fomeza, catucada, violenta Nós nem papai, anjo, mas nós curtimos o dia 18 Ali a gente treina, aí ele faz tudo, eu estou gostando Cara de mal Ô Maravilla, ôi, 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 que delícia, vai Ô Maravilla, ôi, 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 que delícia, vai Rapidamente ela vai descendo Ir lentamente ela vai descendo Essa novinha no meio do pink Tá toda, toda, cisipina Empurra, empurra lá, na terra Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem outro faz Foi doidinho pra ver o seu piscino peito Foi doidinho pra ver o seu piscino peito Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando o jogo vai Vou te botar, te botar, te botar Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, vai caralho, que brisa sensacional Vou tentar no teu portal com a minha piroca espacinha Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze molas e eu tava de boa Chora cheia de história E agora chora, chora, chora Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem outro faz Foi doidinho pra ver o seu piscino peito Foi doidinho pra ver o seu piscino peito Transcrição e Legendas Pedro Negri